Mais do que uma escola de artes, mais do que um centro cultural, a Iandê nasce com o propósito de ser casa. Um lugar de compartilhar vivências, experiências e conhecimento. Onde se pode ousar e ser livre. Espaço de criação e descoberta. Um palco de transformações. Pra melhor. A palavra Iandê, de origem tupi-guarani, significa nós. Nós somos, de maneira inclusiva. Nós, incluindo você e todas e todos. Trazemos nesse nome o valor da igualdade. Colorido pela diferença. Somos Iandê porque acreditamos que nós, juntos, é que fazemos a diferença. Vem fazer parte de nós. Vem ser Iandê!